Cata a piolho e deixa Deixa eu cata a piolho e deixa Curuz Deixa eu cata a piolho e vem Deixa eu cata a piolho e deixa Deixa eu cata a piolho e deixa Oh, tá cheio de piolho Olha, tá cheio de piolho Você quer comer, mamãe? Quer? Louro Louro Você quer comer? Louro Louro Cata a piolho Deixa eu cata a piolho e deixa Cata a piolho Deixa eu cata a piolho e deixa Deixa eu cata a piolho Isso, que gacinha Você não quer cata a piolho não, mamãe Isso Tá cheio de piolho É, mamãe Isso, Curuzi Curuzi É, mamãe É, mamãe É, mamãe Cata a piolho É, mamãe É, mamãe Louro Curuzi Curuzi Curuzi